Música No dia 15 de agosto aconteceu um fato inusitado no município de Confresa. O filho de 28 anos espancou o pai praticamente até a morte. Isso aconteceu no PA Confresa Roncador. Na comunidade da Branca de Neve. Hoje o seu Antônio Gomes Ribeiro de 54 anos está em Cuiabá internado no pronto-socorro municipal. Ficou aqui no município, no hospital, 12 dias. Depois transferido para Cuiabá. Estamos aqui com a Dona Maria Augustinha Leite Ribeiro. Que é a esposa do seu Antônio Gomes Ribeiro. E ela vai contar para você a história que aconteceu no dia 15 de agosto. O filho estava tomando pinga e, em Deus da noite, de amanhecer para o dia 15, ele já estava judiando o pai dele. De vez em quando dava um murro nele. De vez em quando derrubava ele, que ele caía para lá para o chão. O doutor arrastava e levava para a cisterna e pegava um balde de água cheia na cabeça dele, água fria. E fez isso tudo o dia todo. E quando foi no começo da noite, ele tirou ele para fora de casa, na base de um quilômetro e meio. E foi judiando ele. Foi batendo, espancando, derrubando. Agora, Dona Maria, estavam só vocês três em casa? A senhora presenciou tudo? Eu presenciei tudo. Eu estava só nós três em casa. Aí como eu vi que a maldade dele implicou comigo, estava só me xingando, porque ele não me respeita mais como mãe. Ele não tem eu como mãe, porque de tanto eu pedir ele para ser honesto, porque nós não somos... Nós não mexemos com essas coisas de violência. E ele ficou violento, eu pedi ele para largar, porque o pai dele já velho, já meio doente. Mas ele não, ele ficou com raiva e aqui ele ficou mais agressivo ainda. E nesse dia ele bebeu o dia inteiro e foi ficando agressivo e queria me bater também. Se ele me veste, ele queria me bater, me agredia. Aí a senhora correu para o mato? Eu corri para o mato. Enquanto eu ficava de lá do mato assuntando, ele batia no pai dele. Quando ele não estava batendo no pai dele, ele estava quebrando minhas coisas tudo dentro de casa, quebrando porta, quebrando vazio da cozinha. Ele estava realmente furioso, né? Furioso. Aí acabou com minhas coisas tudo lá dentro de casa. Jogou tudo no chão, panela com comida, jogou tudo no chão. E nada podia ver a ele, nem os cachorros de casa, nem gato podia ver a ele, porque ele dava um chute e jogava lá no meio do terreiro. E ele ficou assim, ele não ficou bêbado, ele ficou louco, foi violento. Quando o amor aconteceu tudo isso, eu não podia beirar. E o que eu podia fazer? Só pedir a Deus, rezar e pedir a Deus para Deus invitar o pior. Não tem vizinho perto? Não tem vizinho perto, é mais de dois quilômetros, os vizinhos lá. E aí eu sozinha nessa situação. Então não pude fazer nada, fiquei escondido. E o dia todo ele rodeando, batendo, derrubando. E agora está internado em um estado grave e está com hematomas na cabeça. E a noite e meia por aí, foi que ele chegou em casa todo brabo. Brabo que era comigo, porque não tinha mais ninguém lá. Ele pensou que me encontrava em casa. E eu estava, mas estava escondido. Do mesmo jeito que eu continuava. E ele me chamou e contou que o pai dele estava morrendo, morto, quase morto lá. Saindo sangue, com o nariz e para a boca. Ele estava quase morto. Aí eu não respondi, eu ouvi, mas não respondi. Porque se eu respondesse, ele me matava. Porque ele sabia que a única pessoa que ia dar notícia disso era eu. Porque lá não tinha mais ninguém. E ele não queria que tivesse prova para isso. Aí tornou a chamar, falou a mesma coisa. Aí de lá de onde eu escutei, eu fui para mais longe ainda. E fui para a estrada. Deu uma volta grande lá para ele me ver. Fui para a estrada. E lá eu fui. Lá na frente eu vi o rastro dele que vinha vindo do rumo da estrada. E fui rompendo pelo rastro dele. Cheguei lá, encontrei o pai dele lá desmaiado. Entre a vida e a morte, que eu pensei que ele não tinha mais jeito. E lá para a vila ainda tinha mais um quilômetro para frente. E aí eu larguei. Isso era uma hora da manhã? É uma hora da manhã. Aí eu larguei lá do mesmo jeito e fui pedir socorro na vila. O telefone do colégio, da banca de neve. E ligou para a polícia. E a polícia falou que naquela hora não tinha jeito de ir lá, porque não tinha carro disponível. Aí ligou para mandar uma ambulância para buscar. Também disse que não tinha jeito, porque tinha que arrumar umas papeladas. E a pessoa que libera estava dormindo. Aquela hora não podia chamar, não podia acordar. Aí foi que eu mandei ligar para a minha filha, Silvana, e o marido dela, Valmir. Foi que eles deram um jeito e foi para me buscar. Mas quando ele chegou lá, já era mais de duas horas da manhã. Foi que nós pegamos ele lá, desmaiado, e organizou lá para vir. E aí quando chegou aqui no hospital, já era quase cinco horas da manhã. Como é que é o nome do filho da senhora? É o Irineu César Ribeiro. Ele bebe pinga, usa droga? Bebe pinga, usa droga. Ele quer saber de estar drogado. Ele não fica sem... Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho cinco filhos. E ele é o único que tem problema? É, ele é o único que tem problema, que faz essas coisas. Porque isso não é a primeira vez que ele faz esse tipo de violência. Agora me diga uma coisa, ele está preso? Ele está preso. E se ele sair da cadeia agora? Pois é, isso que eu queria pedir socorro era para isso. Porque eu não admito, eu sou a mãe dele, mas eu não admito que solta ele. Porque se não, qualquer um de nós corre risco de morrer. Ele me ameaçou também, que lá, quando ele estava lá judiando o pai dele, ele queria que socorresse dele. Ele ia me pegar, de qualquer jeito, pelo pé, se eu corresse pelo pé, pelo cabelo, de qualquer jeito, para fazer eu contar por que eu estava correndo dele. E aí, por isso que eu não posso ficar, morar, nem posso morar mais perto dele desse jeito. Se não me der um jeito dele, de encaminhar ele para um tratamento sério, porque ele tem que ficar menos dois anos para lá, ou se não, na cadeia, ele não pode sair mais. Porque no meio da família, ele não pode ficar. Eu prefiro ele preso, porque ele estando lá preso, ele não vai fazer maldade com ninguém, não vai beber, não vai fazer dano nenhum. Porque lá ele está vigiado. Agora, de uma coisa, o senhor Antônio Gomes Ribeiro, de 54 anos, ele está internado em Cuiabá, e na verdade vocês não têm condições, e eu tenho que fazer os exames, vocês não têm dinheiro. Não, eu não tenho condições de jeito nenhum. Porque nós já tentamos de toda maneira, mas nós não temos condições. Nós temos que pedir ajuda, porque quem escutar essa situação e dizer a meu vindo, eu peço, por favor, pelo amor de Deus, me dá essa ajuda. Porque eu não tenho condições de nada. Eu não sou aposentada, não trabalho, meu marido também não foi aposentado, não está aguentando mais trabalhar também. Então nós não temos de que pegar em dinheiro nenhum. Está nessa situação triste, não adianta a gente esconder o que a gente não... A gente tem que falar a verdade, porque tudo que a gente necessita a gente tem que falar. E aí